Em Uberaba, o Cine vai funcionar de forma parcial nesta quinta-feira, viu, meus amigos de Uberaba? Alguns serviços vão ficar indisponíveis e quem vai contar pra gente é o Kelson Venanço. Kelson? É isso mesmo, minha amiga Mônica Cunha. Olha, se você acordou hoje cedo pensando assim, ah, hoje eu vou procurar emprego. Vou lá no Cine, vou dar uma olhada nas vagas, vou tentar fazer alguns serviços lá. Olha, antes de sair de casa, viu, o Manhã Total te informa que o Cine está funcionando de forma parcial, é isso mesmo. Cine deve ter aberto agora, né, são oito horas e pouco, oito e cinco. Então você que está em casa, não saia de casa antes de ligar no Cine, tá? Vou explicar por quê. O pessoal aí da informática da prefeitura vai realizar um trabalho no sistema de informática lá do Cine pra melhorar o atendimento, pra ficar mais rápido, vai melhorar o sinal de Wi-Fi e outros serviços que dependem aí da internet. Portanto, eles vão gastar o dia inteiro pra fazer essas modificações, pra ajudar aí as pessoas que precisam de um serviço mais rápido pra agilizar aí o atendimento que é realizado lá no Cine aqui de Uberaba. Só que com isso, alguns serviços vão deixar de funcionar, como por exemplo, a questão do seguro-desemprego, a questão das intermediações de vagas, essas coisas que são feitas, que dependem da internet, elas não vão funcionar hoje. As pessoas que já estavam agendadas, o pessoal do Cine já está ligando desde ontem pra reagendar essas marcações pra que não tenha nenhum transtorno. Mas se você ainda não recebeu a ligação, estava agendado, olha, dá uma ligadinha lá no Cine pra verificar se está tudo tranquilo na sua área antes de você sair de casa pra não perder aí, digamos, como diria meu avô, pra não perder a pernada, né? Olha só, o telefone é 3332-7667, eu vou repetir, 3332-7667. Lembrando que o Cine fica na rua Vigário Silva, número 309, ali no centro da cidade de Uberaba. Tá então o nosso recado pra quem está procurando emprego aí hoje. Mônica Cunha! Obrigada, Kelson Venance, que está movimentado Uberaba nessa quinta-feira, hein? Obrigada essa informação pra quem ia ao Cine e vai ter que reagendar esse compromisso, tá bom?